Mas essa matchup o Dark Fox tem um conhecimento, porque nas jogatinas offline lá da Mafia Tekken tem um Doom, né, com um baita jogador de nino aí. O Orelha, né? É, o Orelha, só pra lembrar, o Orelha tirou o Cent no Top Fighter, né, mandou o Cent pra Luz, então, tipo, não é qualquer maluco, não é qualquer jogador. Então ele tá muito ligado nessa matchup já, tentou o Back 1 aí. O Face 3 ali, o Calo Terrige, não completou como. Acabei usando muito o Face 3 no Face 3, o Shorty X. O Regiart, será? Pergou. Pergou. Um forço, o Oquim. É, eu nem imaginei que você ia pegar, mas realmente é sentido eu pegar. Meditando aí, Nina, continuando no meu contato, pô, maluco, eu conto que você vai abalar o Dark Fox, né? Ela se ia tomar uma pena, o cabelo, na pressão da Nina, o Dark Fox tem um conhecimento, parece que a gente faz isso. Nossa senhora, que lindo. Lindo setup, boa. Pegar o Tatis ali, botou um construído, vai levar na parede, será? Nem precisou. Nem precisou. Dark Fox 1x1. Tá ligado na matchup, ele conhece. Back 4. Vamos ver um Demo Flip. Aí, ó. Um tapão ali. Tá ligado na string. Opa. Essa banda é muito, ela parece lenta, mas ela é muito rápida. É uma banda muito boa. Opa. Gostou o Barrinho ali. O tolo, o mix up. Boa, é um instante com a banda. A banda é tão boa, um dano. 2x1, Dark Fox. Dá um 2x1, acho que a gente pode. Pegou no Float, não conseguiu completar. Perdeu a chance do combo ali. Outra banda. Back 4, outra banda. Já gosta. Gastou barra, levou pra parede. Opa, Tatis. Dá um 3x2, gastou barra de roubo. Demo Flip. Esse mix up do Akuma é demais, cara. 1x0 Dark Fox. Demo Flip agarrando. 1x0 para o Dark Fox. Agora, o GG, o Cabelo do Vivo, vai trocar a importância, mas vai trocar o cenário, como a Lei manda aí. Vamos ver como é que ele vai conseguir se adaptar a essa luta. Akuma bastante agressiva, bastante... Esse cenário é um pouco maior, mais aberto, então, às vezes, favorece a movimentação do Cabelo. Vamos ver o que ele planeja aí. Na segunda luta. E o Akuma, usando um pouco da tech pra dar uma sustana, né, que são jogos que tem o Firecrunch, consegue absorver, acertou um dos melhores lounges aí do Zulkanina, né, com o combo. Tentou receber ICF, né, dois pão. UF1, UF1. UF1, UF1. UF1. Saiu ali o botão. Boa, o Alos 343. Vai completar o combo. Matou. O KB muito bem na partida. Um round a zero. Um game com o Dark Fox. UF1. Tentou dar de kick ali. Não puniu a banda, tá bom? Olha só o KB. Ó o pé. Bom dano. Testou barra. Nossa, sangue. Vem na trap. Conseguiu sair dali o KB. Vem na pressão. Essa nina no KB. Vamos dar o 3. Hummm, deu mole na poluição short ex. Não pode falofar. Não pode dar mole quando ele estiver com barra. Já cancelou o Devon Pip já. Um KB que, se não falha meu mole, deu o último campeonato que teve em Sampaio. Não foi? Top Friend. Top Friend foi o KB, né. Exato. Agora eu acabei indo pra cima. Não sei que eu vou manter que admira, né. Mas o Dark Fox não manda muito errado. Tem que ficar no florescimento que eu tenho no personagem. Eu chego com uma magia... É um uso bastante diferente. Muito bem aqui, claro. Vem usando a magia mais pra zonear, dar um meio. Descredito. 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 Acabou errando. Acontece. Continuando pra cima. Deu, deu, deu. Vou pegar o carro ou não consigo pegar pro tabachado. Opa! Descredito. Botei o taxi. O, no mix up o KB está espertíssimo. É muito fácil. SS2 Butterfly, quer mandar para a parede de qualquer país Butterfly Opa Fly Quer ficar de frente com a parede Outra banda, está no Raze Dark Fox Uma situação muito difícil ali Acabei no controle da parceira Um game a um Um game a um Tudo igual Acabei conseguido se adaptar ali na segunda partida Não olhando Hino É Restore oooo Aloe is Free Ronda 1, luta! Olha o dano, olha o dano, gastou barra de novo pra tentar fechar a luta, mas não conseguiu. Boa, deve ser um ali pra terminar o primeiro round. Um round a zero do Dark Fox. E no Tati. Nós fomos do Seedify do básico, né? Tá do Seedify. Acabei conseguindo converter. Isso que é muito perigoso pra Kuma é atacar muito o Demon Free, porque se ele tomar algum tipo de interceptação... Sim, qualquer floatzinho ali, ele leva na parede. Boa! Boa, meu jogo, no som. O KB tá muito esperto, né? Muito atento. Combo do Tekken 4. Nossa, conseguiu bem o que vem o telecote e bateu o outro lado. Bom, o KB. Deu o SS ali pra sair da parede e conseguiu estender o combo. Meu Deus do Senna, não vai caber no F3. Não é o Sun No Kick, mas é o... É o golpe que a gente vê pouco, né? É o golpe que a gente vê pouco. O KB vem usando bem nessa... no Fight Rio. Você não vê não com frequência aí. Vai ficar com o 3-4. Botou a luzinha. Por cima, 4. Outro bandão. O KB tá acertando vários nesse bandão. O Dark Force já tá gostando do golpe. Gastou o barro. O Dark Force também tem a função muito bacana de alguma. Tem uma saída agora de cancelar. Tem os melhores bounces aí da Lina. Vai mandar a parede e o Butterfly. Não conseguiu convertir igual, mas tá com a pressão ali. Short Axe. Acabou arriscando o spin dele. Tá. Dando uma chance boa pro Dark Force. Impressionado. Tá no range. F3. O KB tá muito esperto. Ele pulou junto no Hemoflip. E B3... O KB acima 4. Caramba! Previu que vinha logo. Conseguiu dar uma moto pra low press. O KB tá no controle da partida. Tá jogando muito. Muito concentrado. Muito concentrado. O Dark Force tem que acalmar ali. tirar um coelho da cartola pra tentar virar isso aí. Não saiu. É a parte disso mesmo. Tentar bater dentro dela. Não. 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 A31 e o Jacob. Bom. Deu 2 games a 1 pro KB. Da вопросы tentando recuperação. E pro KB tentando fechar a match aí. Pra passar de fase. Mas colocou um back 4 ali. Bando na ataaks. Opa. Deu 1 float. O parque deu forte ali... O KB confundiu ó. Menos 17... Desenta. Escurso. Menos 15... 3 4 4 4 5 5 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 13 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 Quando eu for, demoflip, de novo demoflip, olha que a gente tem de 2 demoflip ali, short X, eu só short e não consigo completar um bom combo, olha o setup, opa, cima quadro Não, pode matar, tá no range art, demoflip, podia ter usado o range art, Dark Fox na recuperação 2x2, Rio e São Paulo, meus senhores e senhores, Rio e São Paulo 2x2 Dark Fox e KB Vamos ver, quem ganha agora chega no campeonato Mafia do Tekken Dark Fox contra Renegade KB, 2x2, começa a luta KB, acertou o slide link altamente, vai levar pra parede Mascota, bom dano, vem na pressão Agora a luta começa, KB tentou um demoflip ali, frente, frente, bate, cortou KB no controle da partida, muito tranquilo nesse round Tranquilo, KB, quando, a impressão que eu tô tendo é que o KB quando consegue a ofensiva, ele consegue fazer um derrota muito alto Já conseguiu converter em combo, vai mandar perto da parede, vai fazer um all carry, situação muito favorável Lê o teleporte perfeitamente e posicionou de uma forma a colocar o Dark Fox mais uma vez na parede Short Axe O Humberto levou pra parede, nossa senhora Olha se o F3 de KB, mano O F3 tá sendo muito usado pra intensidade O diferencial nessa matchup tá sendo esse F3 cortando todos os demoflips aí do Rafael Tá com dificuldade pra adaptar 2x0 ao KB O SS2, KB tá muito concentrado na matchup, vai levar pra parede Hum, deu pra parede Pogou pra outra hit Uol Pogou pra parede B32 Short Axe Não pode ir pra cima Ah, com barra tem que respeitar, o F3 de novo Outro F3 Que eu não dá de skip só com as costas Bandão Pega no xão Outro aqui, Raze Cadê? 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 Cadê?